Música Foi para a guerra, matou mais de 100 Vendaram de tempos, tropas de nada Bataram o tropa em um ato pra voar Amaram de um homem, espalhar na transporação Eles só quer lutar, morrer aqui no Brasil Bataram o corpo de grotes, expulsou do quartel Desonrado, o arquequeceu Bataram o corpo de grotes, expulsou do quartel Desonrado, o arquequeceu Ele só quer lutar e morrer pelo Brasil Ele só quer lutar e morrer pelo Brasil